...de empréstimos pela internet não param. Eu precisava de 5 mil reais, aí eu entrei em contato. Ele me mandou um boleto pra mim pagar, de 300 reais, eu paguei o boleto. Para as vítimas, só sobra o prejuízo. Eu tô indo na delegacia de estabelecimento de correntes, aí a pessoa falou, pode ir, que eu tenho empresa fantasma. Mas o que fazer para não cair na lábia dos golpistas? Esse valor o cliente não perde, a financeira reembolsa ele na quinta parcela. É o que você vai ver a partir de agora no Cidade Alerta. E você vai ver também, 6 da tarde, é você com o Buganza, estamos chegando no ar, o Cidade Alerta. Atenção, além da matéria dos golpes, você vai ver um assalto na zona oeste de Londrina, Jardim Bandeirantes. Acompanhe comigo com...